E aí meninas, tudo bem? Bom, boa noite, né? Olha eu aqui outra vez Apareci, apareceu a margarida Então, vamos fazer um lacinho Ai gente, vamos fazer um lacinho É copa? Acho que é, lacinho do Brasil Vou botar laço do Brasil Então, quem tem essas fitas em casa Pode estar utilizando Essa fita aqui, gente, é da Sanding Quem me forneceu ela foi a Edmo Oliveira Da artcorloja.com.br Quem quiser pode estar entrando no site Vou deixar aqui na descrição do vídeo Só não sei se tem mais, gente Mas corre lá e dá uma olhadinha Então, vou estar precisando de dois pedaços Dois pedaços porque eu vou usar Essa daqui, ela é minha molhanga Então, eu recomendo botar sempre uma outra por baixo Eu vou estar botando a branca Mas se você quiser pode estar botando verde, amarelo Tá bom? Eu vou estar utilizando a branca Então, vocês vão precisar de dois pedaços Dois pedaços de 67 Dois pedaços de 67 Essa daqui é a fita número 9 Tá? De 4 centímetros E essa também, ó É verdade que ela dá mais um pouquinho, né? Mas é de 4 centímetros, tá? Aí eu tenho também essas daqui Essa daqui é do AliExpress Tá? Brasil, pelo amor de Deus Vamos botar essa fita aqui pra vender aqui também Então, eu vou precisar de dois pedaços De 26 centímetros, tá? Dois pedaços de 26 centímetros Essa também é a número 9, ok? Ah, gente, eu queria fazer aquelas paradas Manda só se falar meu nome Tá? Então, vamos começar por aqui Porque eu vou deixar secando Tá bom? Pra não danificar a peça Vou usar a pega mil Aqui, ó Ai Essa é mais uma dica, tá? Porque todo mundo sabe fazer esse laço Como eu gostei da combinação de cores Ó, tô usando pega mil Tô mostrando pra vocês, ó Pega mil Tô usando pega mil porque pega mil cola rápido Ó, acho que eu colhi um meio centímetro aqui, ó Tá? Vou deixar aqui secar Mesmo esquema Essa daqui Lembrando que eu já queimei a ponta Que eu tô com o ventilador ligado, ó Um pedacinho só Que é pra secar Aí você pode deixar ela aqui secando, ok? Ah, deixa eu botar linha na minha agulha também, ó Trabalho com linha de pipa Ó, dezinho, tá? Você que tá começando agora Tá bom? O pessoal sempre me pergunta Janaína, qual é a linha que você trabalha? Gente, eu trabalho com a dezinho Ok? Tem peças que eu tenho que fazer com a linha normal Mas essa aqui é a dezinho Deixa eu abrir a porta aqui, peraí Voltei Criançada, sabe como é que é quem tem filho em casa? Voltando aqui, ó Então, trabalho com dezinho Deixa eu arrumei aqui Muito bem Bom, aqueles dois pedaços de sessenta e sete centímetros Tá? Eu vou... Eu vou... Tô toda trabalhando na marcação Isso aqui é um laço botique Tá? O outro laço é um laço simples Que eu nunca sei o nome dele Tá bom? Ó, vou juntar as duas partes Calma aí Deixa eu tirar aqui o excesso Pronto Aí tento botar certinho, ó Queimo Pra dar uma unida aqui Amacelada, né? Prontinho Agora Eu vou dobrar a fita ao meio Ó Isso aqui é um laço botique Você que já sabe Tá? Vai ser fácil de fazer Tô toda trabalhando na marcação Ó Dou amacelada aqui Pego as pontas Vou tirar cinco centímetros e meio Vou pegar o outro lado da minha Isso aqui é mais bonitinho Cinco centímetros e meio Tá? Aqui, ó Pronto Vou dobrar cinco centímetros e meio Vou marcar aqui também, ó Por quê? Se eu não trabalho com marcação, gente Eu não consigo fazer legal o laço Tá? Então é mais uma dica pra vocês aí E outra coisa O laço botique, meu amor Tem várias formas de tá fazendo, ok? Fecha a porta lá, gente Porque tá fazendo um barulho Tá? Bom, pra me auxiliar Vou tá usando cola líquida de silicone Só nessas partes aqui, ó Dado de marcações E também Se inscreva no canal É Pode se inscrever também E também Ó Nas marcações eu pego Dou uma pingadinha de cola E também Coloca o sininho Aperte o sininho É Tem que apertar o sininho, gente E também no Sério? No Facebook? Onde? No Facebook não Só no YouTube, ó Tá vendo? Aí eu dei um auxílio aqui Tá? Vocês tão vendo minhas marcações Ó Tô toda trabalhada na marcação Agora eu vou pegar Quem não se achar Pode tá colando com cola quente Mas eu já vou direto, ó Minha marcação tá aqui Eu boto bem rente Tá? A marcação daqui Com a marcação daqui Vem com esta parte também, ó Tá vendo? Jogo aqui em cima É Chegando junto aqui, ó Com essa parte aqui, tá? Janeta, tu não falou nada com nada Tem que seguir a mesma linha da fita, ok? Então Hoje eu vou tá trabalhando Não com a cola quente Vou tá trabalhando sim Com a alfinete Artesã que se preze Tem que ter alfinete Eu não sabia disso Agora eu já sei Pronto Tá vendo? Agora a gente vai fazer o que? Vamos dobrar Lógico É Muita gente fica assim Fica aterrorizada Com o negócio de laço boutique Tá, gente? Mas você só consegue Chegar à perfeição Fazendo Tentando, tá? Não tenham medo Júlia, fecha a porta Agora eu venho aqui, ó Marco também Tem que marcar, gente Pra você saber Certinho O que você está fazendo Tá? Agora Tem gente que faz no olhômetro, né? Eu, por exemplo Já tem bastante tempo Que eu faço laço boutique Eu prefiro trabalhar com a marcação Coisando aqui direitinho Dobrando direitinho O meio Você já vai marcar aqui também Aí você volta Ó Isso aqui também Pronto Gente, deixa eu fechar a porta Que está no Felipe Neto Peraí Bom Com tudo marcado Aqui, ó Marcação aqui Marcação aqui E aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Ó Vamos botar esta parte aqui Ó Pra você que está começando hoje No meu canal Só prestar atenção Se você tiver alguma dúvida Em outros vídeos Também eu mostro Como eu faço Meus laços boutique Tá Ou se não Me procura lá na Bijumania de Nova Iguaçu Breve em Campo Grande Aqui, ó Gente Fiz a marcação A marcação tem que estar Certinha Tá Isso aqui tem que ficar reto Ok A gente vira Tá Aqui, ó Vou tirar aqui o meu grampo Meu grampo não O alfinete A janela Eu sempre troco o nome disso Ah, mas tá bom Aí eu venho aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu normalmente Eu não tiro a agulha Eu deixo pra me auxiliar No fechamento Ó Não aperto muito Tá O segredo também É que se você apertar Muito esse miolo aqui Pode danificar a peça Com certeza Pode danificar a peça Então, por favor Não aperte muito Também não deixe muito frouxo Tá Quando eu falo frouxo Gente, é que nem Dor de barriga, né Sabe quando a gente Fica frouxo Então vai no banheiro Correndo Faz aquela meleca Pois bem Aqui eu tenho Um mini laço Botique Ele não é tão mini Assim Mas ele é pequeno Tá Dá certinho Pra botar No meu próximo passo Vem aqui ó Corto De ladinho Se você quiser Você pode fazer Bandeirinha também Ó E taca de fogo Pra quê? Pra unir as pontinhas Agora muito cuidado Com essa fita do Brasil Tá Lembrando que ela dá Tô trabalhando aqui Tô trabalhando aqui com a Sandinha Tanto da Branca Quanto a do Brasil Pois eu vou deixar o site Da Edma Oliveira Da artecorloja.com.br Tem que falar mesmo A Edma A Edma me fornece Essas melecas Tá Tem coisas aí Pra chegar Tá gente Eu tô aqui Tô ansiosa né Ai é tão bom Quando o correio bate na sua porta Então Aqui na minha casa nova O correio nunca bateu Tá Tô esperando A primeira encomenda chegar Pronto ó Você pode trabalhar Só com ele assim Tá bom Que já fica lindo Mas não Só que não A gente vai usar Essa daqui De 26 centímetros Tá Esse meio aqui Ó Vou tentar centralizar Aqui ó Pego essa parte Aqui também Ó E centralizo Tento centralizar Dou uma olhadinha Ó Tem que ver se tá certinho aqui Certinho aqui Eu não quero ele muito aberto Tá E nem muito fechado Ele vai ficar um pouquinho Viro Esse lado de cá Para poder tá trabalhando Com ele Não tô séria hoje Tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem que esperar secar Porque senão essa meleca Ela Ela A parada Solta Tá Por isso que eu mando usar A cola líquida A cola líquida A pega mil A pega mil Que ela seca rápido Também não aperto Muito Ó Finalizo Isso aqui Isso aqui é mais uma ideia Mais uma dica aí Pra vocês que estão Fazendo o negócio da copa Entendeu Depois eu vou mostrar Pra vocês Outras coisas Agora se você não tem Essa fita De estrelinha Você pode tá Botando só azul Entendeu Só azulzinha Tá bom Se você quiser cortar Mini estrelinha Pode tá comprando também Umas estrelinhas de carnaval E tá colando Também que fica legal Ó Pronto Agora Vamos colar No meio Isso aqui Tem que ficar no meio certinho Ó Tá com a cola quente Ó Ficou muito bonitinho Gostei Nesse caso eu vou usar Um bico de pato De cinco centímetros e meio Ó Aqui eu não tenho Esse negócio de lado Eu posso colar Do lado de cá Do lado de lá Tá Que o resultado Vai ser o mesmo Minha cola Minha pistola O pessoal tá perguntando Da onde é minha pistola Gente É da Edma Vou deixar O site aqui Na descrição do vídeo É bastão grosso Tá Sessenta de potência Se você quiser Tá investindo Você pode investir Amiga Pronto E sempre arrumando Gente Eu falo pra vocês A peça Ela É tipo assim Um namorado novo Né Você tem que Sempre tá arrumando Ele Moldando Ele Pra ele ficar Do jeito que você Quer quando você Casar Tá Olha Escuta a voz Da experiência Ok Porque senão Meu amor Tu tá ferrada Aqui ó Aí Como eu quero Uma coisa diferente No meio Poderia dar um nó Com um negócio Branco Um azul Só né Mas como eu tenho Essa estrela Essa fita da estrela Do Aliexpress Quem tiver Pode estar comprando Entrando no site Demora aproximadamente Quem dá sorte Gente Chega com um mês Tá Quem não dá sorte Chega com 300 300 dias Ó Com 30 dias E as vezes nem chega É Minha filha Comprar no Aliexpress É uma aventura Então Taco de cola quente Faço isso aqui ó Colo bem no meio Deixa eu segurar bem Pra colar Legal Não sair torto Eu tô usando essas Porque eu tenho Aqui em casa Senão eu estaria fazendo Ou de outra maneira Ó Agora aqui Ele fica um pouquinho grosso Tá Então Tenta puxar o máximo Ó Tenta puxar o máximo Tá Que você puder Agora eu seguro aqui Com meu dedo aqui atrás E taco ele cola quente De novo Direito a fita Ó E Faço a minha finalização Isso Bom Eu como tenho etiqueta Da Artes Da Ângela Tá A arte da Ângela Eu vou pegar E vou Cortar aqui Ó Pronto Minha etiquetinha Ângela Ai Sou apaixonada Pelas etiquetas Da Ângela Vem aqui Pro pessoal Achar o que Puxa Esse laço do Brasil É de loja Né Mentira Vem aqui de Nova Iguaçu Da residência Da Janaína Gente Mas eu jogo Na minha loja virtual Amiga Eu também tenho loja virtual Só procurar Renata Jorgino Lá no meu grupo Sou dessas arteiras brasileiras Eu hein Miseria Porque é bobagem Vamos fazer site Pra trabalhar Pra falar isso Meu site está em manutenção Já vou tirar ele já já Da manutenção Pra estar postando fotos Entendeu Das minhas peças Bom A gente vai trabalhar também Com spray de cabelo Aspas Cosméticos Gente Mais uma dica Corre lá na Alpino Tá Na Alpino? Não Na Pacheco Não Lesada Galante Na Galante Tá 16 reais Tá Se não acabou o estoque Tá 16 reais ainda Uma dica pra vocês Que Conhece a Drogaria Galante No Centro de Nova Iguaçu Tá bom Vocês podem estar indo lá Ah Deixa eu mostrar Como é que vem a fita Ok Ela vem em duas tonalidades Tem a número 9 E a número 5 Aí eu venho aqui ó Arrumo Ensinando sempre Para as mamães Como estão utilizando O bico de pato Nesse meu caso Aqui o bico de pato Tá aqui Eu Aqui esse laço Não tenho problema Em amassar ele Eu meto ele Daqui Faço assim Tá Mais uma dica Pra vocês Aí se vocês falassem Pô Janaína Não vou torcer pro Brasil Vou torcer para os Estados Unidos Amiga Já fiz também Tô pensando em fazer o do Botafogo Porque eu sou botafoguese Mas tô precisando Uma estrela solitária Certo Então tá aqui também ó O lacinho dos Estados Unidos Tá E o do Brasil Só faltou do México Brasil México Estados Unidos Tá bom Grande beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Tá Gostando Deixe o seu like Compartilha com as amigas Tá Não fiquem de jogo duro Ok Vamos compartilhar Para as outras artesãs No mundo do artesanato Gente Nada se cria Tudo se copia Não pense você Que é fodona Dos laços Não Não é assim Tá A gente pega Copia mesmo Vai tirando dicas De cada uma E vai montando O seu laço Tá Vê que esse papai Eu inventei Amiga Vai pra tentear Essa meleca Entendeu Pra você não ficar Reclamando Que estão te copiando Então tá aqui mais uma dica Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Nosso lacinho Nosso mesmo É nosso É meu É seu É nosso Tá Me curta lá no instagram Janaina Gonçalves MBK Deixe seu like Que eu já falei Toda vez eu tenho que falar isso Tá Deixe seu like Vou ficar muito satisfeita Gostando do vídeo Bota seu dedinho pra cima Me sigam Tá Pode me seguir Você não tá inscrito Vai Corre pra cá Se inscreve Entendeu Aperta o sininho Aqui embaixo Primeiro você bota Se inscrever Depois bota o sininho Pra você receber notificações Dos meus vídeos Tá Lembrando que se você não tiver Essas tonalidades Você pode jogar um verde Um amarelo Um azul Um branco Com as fitas que você tem em casa Mas se você tem essa Está aqui mais uma dica Tá Um grande beijo Fique com Deus Boa quarta-feira E fui Gente